Na segunda fase, o jogo 1, o sorteio define o mando de campo. Se tiver empate, não tem prorrogação, vai direto para os pênaltis. Na terceira fase, já tem mata-mata, jogos de ida e também de volta. O Corinthians treinou ontem no estádio lá da Caldense, em Poços de Calda, e fez a festa de muita torcida. Por mais que não parecesse, era apenas a chegada do Corinthians. Por mais que não parecesse, era apenas a entrada para um treino do Corinthians. A estreia do time na Copa do Brasil será em Poços de Calda, sul de Minas, a cerca de 300 quilômetros de São Paulo. E como de costume, por aqui também não foi difícil encontrar corintianos. O treino de ontem foi aberto para a torcida. A grade do estádio ficou lotada, apertada, mas com uma ótima visão do campo. Sentimentos de quem raramente consegue ver o Corinthians. Tem gente que até lembra bem do último jogo. Eu estava trabalhando, o jogo ia ser 4 horas da tarde, na quarta-feira. Aí eu vim para o jogo e nem fui trabalhar. No dia cheguei, estava demitido, mas assisti o jogo do Corinthians. Para outros, essa é a primeira chance de ver o time do coração. Nossa, é muito fé. A gente veio aqui, né, tem a oportunidade de ver os Cássia aqui, catando o monstro. O Jô fazendo uns gols de pé, a gente golaça e vamos golear a Caldense. Gente da gente que é possível encontrar em viagens da Copa do Brasil. Aliás, será um típico jogo de primeira fase da competição. Estádio com capacidade para cerca de 7 mil pessoas, com aquele placar que não é nem manual e nem eletrônico. Atrás da arquibancada, a paisagem mineira. O adversário está na Série D do Campeonato Brasileiro. A gente não pode entrar aqui achando que a gente vai vencer de qualquer forma, de qualquer jeito, ou que vamos vencer de 5 a 0, 6 a 0. A gente jamais pode estar com esse pensamento. O jogo aqui em Poços de Caldas será apenas o segundo da temporada. Ao contrário do que sempre aconteceu, neste ano, os primeiros confrontos da Copa do Brasil não serão resolvidos em duas partidas, de ida e volta, mas sim em apenas uma. Como era feito até o ano passado, dava a chance de ter um erro. Hoje a gente não tem mais essa chance. Se o jogo terminar empatado, a classificação será do Corinthians. Mas não é só o regulamento que preocupa o técnico Fábio Carir. A grama do estádio em Poços de Caldas é alta. Não é rápida, como a da Arena Corinthians, por exemplo. Por isso, no treino de ontem, ele colocou titulares contra reservas em campo reduzido, com pouco espaço para troca de passas. A ideia de fazer esse trabalho sobre pressão é a questão mesmo de acostumar com o campo numa situação mais real de jogo. O time será o mesmo da vitória contra o São Bento na estreia do Paulista. Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés. O volante será o Gabriel. Aí vem uma linha de quatro jogadores. Giovanni Augusto, Felipe Bastos, Rodriguinho e Marlone. Lá na frente, o centroavante jogo. É o começo de uma longa caminhada. E se tudo der certo para o Corinthians, só vai terminar em outubro. Essa é a Copa do Brasil. No fim, o glamour. Antes do começo, a realidade. Olha só esse jogo do Corinthians, você vê hoje, ao vivo, na tela da Globo, logo depois de A Lei do Amor. E todos os detalhes da história dessa partida, você confere com a gente amanhã.